Você não acredita o quanto eu estou atrasado hoje, mas eu tenho que trocar essa ideia com você. Já levei a galerinha, já fiz grande parte das coisas que eu precisava ter feito e peguei algumas informações, claro, com o radialista que eu venho ouvindo todas as manhãs. Números do dia 6, 10, 19, 29 e 35. 6, 10, 19, 29 e 35. Cor do dia, amarelo ouro e animal do dia, a borboleta. Quero contar uma coisa bem curiosa que aconteceu comigo na noite de ontem, mas antes quero falar uma coisinha. Em 2017, quando eu comecei meu canal, as regras para a monetização de um canal eram bastante simples. Se eu não me engano, era só ter mil inscritos, alguma coisa assim. Na semana em que eu atingi esse critério, houve uma mudança. Parece que ali incluíram a necessidade de 4 mil horas assistidas. Acho que é isso. Eu só sei que na semana em que eu acreditava ter alcançado os critérios, eles incluíram algo diferente. Eu não sei hoje quais são os critérios e não é sobre isso o meu vídeo. Mas não foi tão difícil assim. Foi gostoso, foi um processo, né? Conhecendo amigos, fazendo parceiros, gente que a gente encontra até hoje, quase todos os dias. Gente que se abraça, gente que se interessa um pelo trabalho do outro. Trabalho, né? Trabalho para alguns, diversão para outros, lazer, né? E na noite de ontem, eu recebi uma mensagem muito curiosa. Até pedi à pessoa que me enviou a mensagem, a autorização, para falar sobre o assunto, porque eu achei muito curioso. E eu disse que ia pensar tal coisa. Me fizeram uma proposta de compra do meu canal. Eu achei muito curioso. Pelo valor de mil dólares. Pagos em três vezes. Eu não sei nem o que dizer, sabe, pessoal? Porque... Primeiro porque a finalidade do meu canal, num primeiro momento, não é a remuneração, né? Ele não se enquadra enquanto um elemento de remuneração na minha vida, uma parte de remuneração. E essa pessoa tem o objetivo de ceder o canal para uma filha de nove anos, que gosta do meu canal, que assiste e tal e coisa, mas que não quer passar por todo esse processo estressante. E aí eu dizia, essa pessoa falava, olha, a construção de um público é complicada. As pessoas que assistem os nossos vídeos são pessoas que gostam da gente, né? E se você acessar os comentários dos meus vídeos, você vê que os meus inscritos transitam, né? A quase totalidade dos inscritos transitam pelos comentários. Pode ser que alguns inscritos não consigam assistir todos os vídeos, mas pelo menos uma vez por semana estão ali com a gente. E eu disse, olha, de repente você muda o canal. Ah, não, mas eu quero investir, quero fazer um cenário legal, quero... E naquela hora, né, para não ser completamente indelicado, embora já tivesse deixado absolutamente claro que não tem interesse na venda, comentei que ia pensar. E até levando em consideração outros aspectos, né, pessoal, que um canal, ele está vinculado a uma conta de e-mail pessoal, minha. Eu não tenho como ceder uma conta de e-mail que está em meu nome, sei lá, deve ter meu CPF, minhas coisas lá. E a minha conta no YouTube está vinculada a uma conta do AdSense, que é minha, né, que também foi construída no meu CPF, foi estabelecido. Eu não sei se existe possibilidade de mudar a titularidade de um canal do YouTube. Eu nunca ouvi falar nisso, de verdade mesmo, do fundo do meu coração. Nunca ouvi falar a respeito disso. Achei bem curioso. E quando eu conversava, né, trocava essa ideia, meu filho dava risada, né, e depois da ligação meu filho dizia assim para mim, pai, dá um toque nessa tua amiga, para que procure lá no Mercado Livre, porque parece que no Mercado Livre existem... existem tudo, inclusive canais monetizados à venda. É claro, eu não falei nada, mas amiga aí, se você estiver assistindo, eu quero que você não me leve a mal, como eu disse a você, eu falaria a respeito disso, porque eu achei isso super curioso. Não estou fazendo nenhum julgamento, nenhum juízo de valor em relação a isso, acho que cada um faz o que quer, né, sim. Mas eu acho que esse processo pessoal, esse processo de construir um canal é muito legal. eu acho que ele é essencial para que você vá fazendo os ajustes com o teu público, sabe? Se é que você quer, de fato, um canal monetizado para ganhar dinheiro. Porque eu, por exemplo, eu posso me dar ao luxo de não atender determinadas demandas dos meus inscritos, determinadas expectativas. Tem coisa que se fosse para ganhar dinheiro, o que eu faria? Eu ligaria a câmera ali na minha pia suja, né, limparia ali. Se fosse para ganhar dinheiro, eu mostraria o meu dia a dia de, entre aspas, dono de casa, que é muito puxado, eu volto para casa muito tarde da noite, vou lavar a roupa, separo a roupa por cor, junto com a Fernanda a gente faz almoço para o outro dia, tem os banheiros para limpar, as tarefas das crianças para cuidar. Eu acho que seria muito legal dividir isso com vocês, mas eu não consegui, pessoal, sabe? Eu não consegui, eu não tenho essa habilidade, até mesmo de colocar a câmera no lugar certo. E uma outra coisa também, pessoal, passa muito pela questão do constrangimento e na exposição da família. Eu sou um cara muito simples, eu vivo num lugar muito simples, não vou mentir para vocês em determinadas coisas, e eu ponho as duas mãos na cabeça e penso, meu Deus, se uma pessoa visse uma gaveta de pia sem puxador, só no preguinho, né, a gente tem o nosso brilho, cada um tem as suas coisinhas, algumas coisas que acha que dá para mostrar, algumas coisas que prefere reservar, né, e daí para mim passa muito mais pela questão do sofrimento humano, né, a nossa pobreza, a nossa tristeza, a depreciação do nosso trabalho, a subalternização da nossa vida. É muito triste, né, a vida em si em alguns aspectos. Bom, vamos voltar para aquilo que importa. Então fica aí minha dica, fica aí minha sugestão. Se você quer ter um canal no YouTube, minha sugestão. Começa do começo. Comece, comece do começo. Vale a pena, sabe, você vai conseguir construir um conteúdo voltado para o teu público, vai conseguir fazer amigos, fazer parceiros, ter pessoas te cercando, te ensinando, te orientando. E ao final desse processinho aí, até atingir a monetização, você vai se sentir absolutamente realizado ou realizada por ter chegado lá pelo teu próprio mérito. Tá bom? Um abraço, tamo junto, tchau.